Glorificamos o Teu nome! Porque Deus restaurou a nossa sorte! Nós estamos com os nossos corações cheios de alegria, cheios de júbilo! Glória ao Senhor! Porque sabemos que grandes coisas fez o Senhor por nós! E na presença do Senhor a plenitude de alegria! Por isso vamos celebrar! Vamos com a igreja celebrar o nome do Senhor! Onde que celebrar o nome do Senhor? Que fez grandes coisas entre nós! Onde que celebrar o nome do Senhor? Onde que celebrar o nome do Senhor? Onde que celebrar o nome do Senhor? O nome do Senhor O que fez maravilha Vem em nós Alguém de celebrar O nosso coração O nosso coração Encheu-se de alegria E os nossos lábios de louvor Por tudo que o Senhor nos deu Por graça e amor Celebramos a vitória da cruz Celebramos a vitória da cruz Vem em celebrar O nome do Senhor O que fez grandes coisas entre nós Vem em celebrar O nome do Senhor O que fez maravilha Entre nós Vem em celebrar Pois todas as amarras Pois todas as amarras Cadeiras e grilhões Quebrados foram por Jesus Em quem nós somos livres De toda a escravidão Celebramos a vitória da cruz Celebramos a vitória da cruz Vem em celebrar Vem em celebrar O nome do Senhor Homem de celebrar Homem de celebrar O nome do Senhor Amém de celebrar